Item de número 17, processo 48500-004330-2017, dígito 16. Requerimento administrativo, interposto pela Prime Projetos e Consultoria e pela Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais Hidrelétricas, com vistas ao enquadramento de unidades de micro e mini geração distribuídas no regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, REID. Relator, diretor Reive Barros dos Santos, informo que há dois pedidos de sustentação oral. O regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, REID, foi criado pela Lei nº 11.488, de 2007 e regulamentado pelo Decreto nº 6.144, também de 2007. Os procedimentos necessários à habilitação do projeto no setor elétrico no regime estão regulamentados pela portaria MME 274, 19 de agosto de 2013 e 310, de 12 de setembro de 2013. Em 16 de dezembro de 2016, a SCG encaminhou à Procuradoria Federal Junto Anel, comemorando 360-2016-SCG, consultando quanto à possibilidade de enquadramento de projetos de micro e mini geração distribuída no REID. A Procuradoria Federal Junto Anel se manifestou por meio de parecer 01-2017. A SRD emitiu um ofício circular 010-2017, orientando as distribuidoras a não enquadrarem como micro ou mini geração distribuída as centrais geradoras que tenham se habilitado no referido ao regime de incentivos. Em 23 de maio de 2015, a PRIME protocolou correspondência sem número, solicitando a suspensão de orientação do citado ofício circular. Em 26 de maio de 2017, a ABRA-PCH protocolou a carta ABRA-PCH-OF03-2017, requerendo a reconsideração do item 1.3 do ofício circular 010 da SRD, anulando os seus efeitos. E em 12 de setembro de 2017, o processo sendo distribuído é o relatório. Convido o senhor Ricardo Piramo, representante da PAR do Energia S.A., para fazer o uso da palavra. Boa tarde, senhores. Boa tarde à mesa, aos demais presentes. Bom, enquanto o pessoal coloca a apresentação, eu gostaria de apresentar aqui uma situação real, de uma usina habilitada ao REID. Essa usina, por estar habilitada ao REID, ela foi colocada, a partir da publicação da 687, em novembro de 2015, a intenção de participar de uma geração distribuída. E, no voto do relator, os documentos que embasam o voto do relator, não contemplam essa situação dessa usina particular. Então, eu queria mostrar um pouco aqui, a cronologia dos fatos que aconteceram. E vou decorrer, durante a apresentação, também sobre os documentos que embasam o voto do diretor, relator. Boa parte da Energia, uma CGH. Em março de 2016, inicia-se a vigência da 687, sendo que ela foi publicada em novembro de 2015. E, a partir desse momento, o mercado, com a intenção de arrendar uma usina, essa usina está arrendada, iniciou-se um processo de concorrência. Em maio, nós participamos de um processo seletivo. Essa usina foi selecionada para assinatura de contrato de arrendamento. Em outubro, essa assinatura ocorreu. Em dezembro, a gente recebeu o contrato assinado. E o consumidor, em dezembro de 2016, protocola na distribuidora a solicitação de adesão. São sete meses de processo, onde a regra vigente para enquadramento desta usina era a 687. Ela estava apta a participar da microgeração, da minha geração. Em março de 2017, foi publicado o ofício circular da SRD. E, nesse ofício, 12 meses depois do início da vigência, vem uma vedação ao enquadramento na resolução 482 de usinas geradoras habilitadas ao RAID. E, aí, eu destaquei dois parágrafos, o oitavo e o nono. No parágrafo oitavo, a base para a vedação do entendimento é o parecer 001, onde ele entende que não é permitida habilitação ao RAID. Daí, concordamos que não é habilitação ao RAID de uma usina nova. O parecer analisa exatamente isso. No parágrafo nono, aí é uma interpretação da SRD, e extrapolação do parecer 001 para que usinas que já foram habilitadas ao RAID não podem se enquadrar com microgeração. Então, nós entendemos que, nessa situação particular, houve... Aí tem que contextualizar. Na época, existia uma dúvida com relação à participação de usinas existentes na minigeração. Então, a gente entende que o parecer da SRD veio com a intenção de colocar uma limitação à adesão dessas usinas existentes. Com relação ao voto do relator, doutor RAID, todos os pareceres jurídicos, esses documentos que eu relato, que eu numero aqui, eles tratam somente e exclusivamente de um novo pedido de habilitação ao RAID, que foi elaborado, no primeiro momento, pela Ômega, e analisado pela Procuradoria, pelo Departamento de Outorgas, pelo Conjur, e pelo Ministério de Minas e Energia. Mas trata-se de uma nova usina. Nenhum dos documentos trata, faz qualquer menção à usina existente, já habilitadas ao RAID. Sobre a nota técnica da SRD. Nós entendemos que essa nota técnica, assim como a circular 0010, são os únicos documentos que dão tratamento ao enquadramento de usinas existentes na Resolução 482. Mas, na nossa opinião, trata-se de uma interpretação da área técnica e não de um parecer jurídico, principalmente no que se refere ao exemplo dessa usina. existe nessa nota técnica uma preocupação temporal com relação ao tempo de solicitação à habilitação à rede e o tempo em que essa usina pode fazer a solicitação de adesão à minigeração. E eu acho que isso pode, deve ser tratado, essa situação temporal, e até sugerimos no próximo slide uma proposta de solução. Então, aqui, a nossa dúvida é, estamos tratando de enquadramento ao RAID de novas usinas ou enquadramento à Resolução 482. Conclusão, o voto do relator, a gente entende que é totalmente coerente quando analisamos os pareceres jurídicos emitidos para o enquadramento de novos projetos. Ele está coerente com todos os documentos apresentados. Mas, quando é feita a análise para o enquadramento de usinas já habilitadas ao RAID, não se pode confirmar o mesmo embasamento jurídico. Então, a nossa sugestão é que, para a preocupação da SRD com relação à questão temporal de habilitação ao RAID, dos mal-intencionados que provavelmente possam solicitar habilitação à RAID, entendendo que vai se praticar, vai se enquadrar em um outro mercado, que seja o mercado livre, e depois façam a solicitação de enquadramento do A482, que dê o mesmo tratamento que foi dado à P37 recentemente. Inclusive, nós acreditamos ou acreditávamos que com a P37, com a solução que foi dada, não haveria qualquer outro problema para essas usinas aderirem ao sistema de compensação. Mas, por nossa surpresa, existe o Circular 0010 da SRD, na qual a distribuidora se atém para não continuar com o processo de adesão. Então, a solução da P37 é aquela solução onde, para um grupo específico de usinas em determinado tempo, ela possa se enquadrar na mini-geração. E, por último, eu gostaria de ouvir a opinião do colegiado sobre a possibilidade de, no limite, caso seja contestado pelo Ministério de Minas e Energia, desculpa, contestado pelo Ministério de Minas e Energia a questão do enquadramento ao REID, que essa usina possa ressarcir os valores dos tributos suspensos, no limite. É isso que eu tinha para apresentar, agradeço a oportunidade. Convido agora o senhor Bruno Menezes, representante da Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas. Boa tarde a todos. Eu vou pedir, talvez, só uma tolerância em relação ao tempo, porque esse assunto, em particular, ele aparentemente tem uma certa complexidade, ele gera uma confusão, e aparentemente tem uma complexidade, mas eu, pessoalmente, eu acho que esclarecido uma separação que tem que ficar muito clara, eu acho que a decisão vai ser até simples por parte dos senhores. Então, já me desculpando, talvez eu precise ir nos três minutos a mais. Mas é o seguinte, aqui, começando até pela minuta do despacho que, por estar no bloco, já foi disponibilizada, e até o título do processo que foi apresentado, na realidade, não é o que foi o nosso pleito. Então, o seguinte, a princípio, o meu ponto é o seguinte, necessariamente, a gente vai ter que cair numa discussão aqui, porque a decisão, supostamente negando o provimento, no fundo, a gente concorda 100% com ela. Essa decisão está falando o seguinte, olha, não pode enquadrar usinas de GD no RAID. Isso a gente está 100% de acordo. Estaria perfeito se fosse o nosso pleito, porque tem a portaria que fala do RAID para a CR, tem a portaria que fala do RAID para a CL e produção, mas não tem nenhuma portaria que dá projeto para o RAID. Então, não tem, projeto de GD não tem que ter RAID mesmo. A gente não está discutindo essa questão. Então, a gente concorda com o que está colocado no voto, mas isso não é o nosso requerimento. O nosso requerimento é o contrário, é questão de enquadramento a GD, não enquadramento ao RAID. Então, a separação muito clara que eu quero fazer é a seguinte, quando a gente está falando de usinas antigas, existentes, nós estamos falando de enquadramento a GD, que já teve uma discussão extensa, audiência pública 37, e passou duas vezes aqui na diretoria e por vocês. o outro assunto, que até o Ricardo falou que é um assunto que teve origem pela Ômega, Ômega Solar, no projeto lá de Serra das Agulhas, ela solicitou o RAID aqui à SCG, lá para o Elvio, o Elvio solicitou um parecer da procuradoria, a procuradoria perfeitamente falou assim, olha, eu entendo que não tem que ter RAID, isso foi para o Ministério, aí tem o parecer da Conjú, tem o parecer do Departamento de Autógrafo do Ministério, todo mundo negando RAID para esse processo. e como aparentemente tem uma confusão entre a habilitação ao RAID e a habilitação à AGD, isso acabou se misturando no meio desse processo que deu origem a esse embrolho, na verdade, que nós estamos, que eu acho que são muito poucas usinas, o que a gente tem conhecimento são três agentes que estão com esse problema, que é uma usina existente, que todo mundo imaginou que tinha resolvido depois daquele longo processo aqui que culminou com a 786, que alterou a 422, mas ainda tem um fantasminha que é uma pendência que as distribuídas alegam com razão do ponto de vista dela, que falam assim, olha, eu tenho um ofício da SRD que me proíbe de aderir à AGD, um empreendimento que lá no passado teve RAID. Então, o que o ofício circular da SRD, que é lá de março, bem antes dessa decisão da diretoria, ele está falando, ele fala assim, entendemos que unidades geradoras que já foram habilitadas ao RAID não podem se enquadrar como GD. Então, o ponto crucial nosso é o seguinte, a gente entende que a SRD ou qualquer superintendência não pode legislar ou regular via ofício. isso é uma atribuição aqui da diretoria que deve sair uma resolução deliberada no colegiado e não uma decisão por ofício que nem é pública, na verdade, nem é publicada em diário oficial, regulando quem enquadra e quem não enquadra. A gente entende que isso tem que estar na 482. Então, essencialmente, o que está nesse ofício da SRD lá atrás é o seguinte, olha, vamos supor que um construtor A, que é um CNPJ, foi beneficiário do rei de lá atrás, implantou a usina em 2007. Eventualmente, ele pode ter vendido ou não para um investidor B em 2010, vamos dizer. E, agora, em 2016, um consumidor C, que é outro CNPJ, ele analisa toda a regulação a 482 e fala assim, olha, eu, se eu arrendar ou comprar essa usina, eu me enquadro. E pega todo, parece ser jurito, todo mundo fala, não, está ok, pode comprar ou arrendar que você enquadra. E ele vai lá e protocola essa solicitação de adesão no ano passado, que foi, inclusive, por acaso, o caso do Ricardo, que mais cedo. Nesse ponto, então, ele protocolou lá em 2016 e aí, em março, aqui, que é o que é o problema, em março, a SRD impediu a adesão desse consumidor C, que é o CNPJ, alegando, muito embora ele esteja enquadrado perfeitamente lá pela 482, alegando que o construtor A, que, eventualmente, ele nem conhece, teve rei de lá em 2007. Então, a gente fala assim, não, é um absurdo. Agora, vamos só relativizar o absurdo. Até eu acho que é um absurdo, mas vamos relativizar o absurdo aqui do ponto de vista da SRB. O que era o zeitgeist? O que era o ambiente da época? Em março, estava sendo discutido justamente essa questão. olha, usina existente, é justo que uma usina que já viabilizou com rede ou com qualquer outra forma, já viabilizou em outro ambiente, é justo ela ter esse benefício de GD? Aí tem vários argumentos que sim, tem vários argumentos que não. E, posteriormente, a diretoria votou a 786, faz três semanas, em outubro, definindo essa questão. Então, lógico, tem agentes que queriam que fosse mais, que queriam que fosse menos, mas a decisão foi que até quem protocolou até aquela data estava dentro, vamos supor, da GD e, dali para frente, não seriam aceitos novos protocolos de usinas existentes. Então, todos os agentes entenderam que ali estaria resolvido o problema. Então, voltaram para a distribuidora e aí esses consumidores, quando voltaram para a distribuidora, esses poucos, eu acho que isso não é 10% das usinas, também não foram muitas usinas existentes, mas, assim, são poucos casos. Só voltar. Esse consumidor que foi na distribuidora falou, olha, agora, finalmente, a Niel definiu essa questão de usinas existentes, isso não é mais um problema. Aí a distribuidora falou assim, olha, ainda tem, não foi revogado, não foi, ainda existe esse ofício que está impedindo a distribuidora de enquadrar essa usina, mesmo essa questão tendo sendo resolvida via resolução, tem um ofício lá. Então, o que a gente pede no final é só a adequação desse item, desse ofício. Então, vou passar bem rápido aqui na questão legal, o princípio da legalidade, que se tudo do direito privado, a gente pode fazer que a lei não proíbe, nunca teve nenhuma lei, nenhuma resolução, nenhuma portaria, nada que impedisse a adesão AGD de um consumidor que comprou ou arrendou uma usina cujo primeiro proprietário foi beneficiário do rei, disso não tem em lugar nenhum. O consumidor que agiu de boa fé, de forma diligente e não infringiu numa lei não pode ser impedido de ter essa adesão. Então, uma superintendência, a gente entende também que não pode legislar ou regular via ofício, criando a posteriori um critério novo de enquadramento. Tem também a questão do princípio da segurança jurídica, não retroatividade, que é o fato desse ofício, mesmo que fosse considerado, que a gente acha que isso não seria considerado válido por essa agência, mas mesmo que fosse considerado uma definição de critério de enquadramento via ofício, não poderia valer retroativamente, que é o nosso entendimento. Então, eu vou passar bem rápido aqui, a questão só de confiança na regulação, é porque da mesma forma que está sendo alegado que a usina que foi viabilizada no REIT pode não entrar, pode ir alegar daqui para frente e falar assim, é uma usina que teve impresso subsidiado do BNDES, também não vai entrar. Então, a gente precisa que o que vale seja efetivamente a norma 482 vigente. Então, só chegando para a conclusão, a gente entende que a questão de usinas existentes foi sanada na 786, agora de outubro, então, o nosso requerimento, até um apelo aqui, é que os critérios de enquadramento AGD sejam aqueles que estão na 482 vigente e, portanto, que seja suspenso esse critério que foi criado lá no ofício circular da SRD e fique valendo o da 482. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Lei nº 11.488, 2007, estabelece como beneficiário do REIT a pessoa jurídica que tenha projeto aprovado para implantação de obras de infraestrutura nos setores de transporte, portos, saneamento básico, irrigação e energia. E, para efeitos do setor de energia, os projetos devem se referir a instalações de geração, cogeração, transmissão e distribuição que participem do ambiente de contratação regulada ou do ambiente de contratação livre. E já as unidades de microgeração e minigeração são consideradas como unidades consumidoras nos termos da Resolução Normativa 482, 2012. E, por ter natureza jurídica de isenção fiscal, as normas que tratam do REIT devem ser interpretadas restritivamente, não comportando uso de analogia ou de equidade, ou seja, somente aqueles que preencherem de forma literal os requisitos legais podem ser beneficiados com a regra de isenção. Então, na lei, nem no decreto 6.144, 2007, que regulamentou a lei, amparo para o pleito das requerentes, que foi entendido na época como a possibilidade de enquadramento no REIT de empreendimentos de micro e mini geração distribuída. Então, por ausência de amparo legal, a Procuradoria reitera o parecer 1 de 2017, opinando pela impossibilidade jurídica de enquadramento de projetos de micro e mini geração distribuídas no REIT. Só que o próprio parecer, ele menciona que essa análise foi feita em tese, em caso hipotético, e recomendou que, no caso do Anel, analise cada caso individualmente, até porque se trata de um benefício caráter fiscal. Então, não foi analisado pela Procuradoria essa situação excepcional que foi exposta da tribuna, que são usinas que já foram beneficiadas pelo REIT e que estão impedidas de permanecerem na micro e mini geração distribuída. Então, a Procuradora recomenda que seja feito um processo específico para ser analisada essa questão. A Resolução 482-2012 estabelece as condições gerais para o acesso de micro geração e mini geração distribuída ao sistema de distribuição da energia elétrica e o sistema de compensação da energia elétrica. Ao definir micro e mini geração distribuída, o texto regulatório não deixou qualquer dúvida quanto à obrigatoriedade do que essas gerações estejam conectadas à rede por meio de unidades consumidoras. E aí tem os critérios de micro geração e mini geração. Prevê ainda o regulamento que as unidades consumidoras com micro ou mini geração distribuídas podem participar do sistema de compensação de energia elétrica ao qual a energia ativa injetada pela unidade consumidora é cedida por meio de empréstimo gratuito, distribuidora, local e posteriormente compensada com o consumo de energia elétrica ativa. Resta claro que essas regras não permitem a comercialização de energia e ao excluir os consumidores livres e especiais abrange apenas os consumidores cativos. Por sua vez, o enquadramento de projetos no setor elétrico do REID deve seguir os procedimentos definidos nas portarias MME 274-2013 ou 310-2013. A portaria 274-2013 no seu artigo 4º estabelece que para aprovação no REID os projetos de geração de energia elétrica deverão decorrer da participação e licitação na modalidade de leilão no ambiente de contratação regulada. Já a portaria 310 em seu artigo 1º possibilita o enquadramento ao REID do titular do projeto para implantação de uma estrutura de geração de energia elétrica no ambiente de contratação livre ou ACL. Tendo em vista que micro e minigeração distribuída não podem comercializar energia elétrica e menos ainda participar de licitação no ambiente de contratação regulada, esses projetos não elegíveis ao benefício tributário do REID. Ainda sobre a possibilidade de enquadramento de micro e minigeração no REID distribuída, a Procuradoria Federal Juntanel avaliou no par de C01 que a minigeração distribuída é atribuída a consumidores cativos que queiram gerar sua energia e sequer assinam contratos de uso e conexão à rede na qualidade do gerador, concluindo que no sentido de que não seria em tese permitido o enquadramento do consumidor que se utiliza da prerrogativa disposta na resolução 482 de 2012 de produzir energia por meio da micro ou minigeração distribuída do benefício do REID instituído pela lei 11.488 de 2007 ressalto que o REID trata de um benefício tributário destinado às obras de infraestrutura ao qual a habilitação para o recebimento do benefício antecede a efetiva conexão e entrada em operação do empreendimento por outro lado em quadros como micro ou minigeração centrais geradoras conectadas na redistribuição por meio de instalação de unidades consumidoras observe que o departamento de outorga de concessões permissões e autorizações do Ministério da Energia questionou a consultoria jurídica sobre a possibilidade de enquadramento de empreendimento de minigeração distribuída no REID ainda que para isso seja necessário revisar a portaria MME 310 em resposta à consultoria geral da União emitiu o parecer 250 de 2017 conjuro MME de 29 de março de 2017 entendendo que a geração de energia por meio de minigeração distribuída nos termos da resolução 482 na forma como atualmente se encontra é incompatível com os benefícios fiscais proporcionados pelo REID aliado com o entendimento da Procuradoria anel do conjuro do MME e da SRD o departamento de autólogo do Ministério de Energia emitiu o noto técnico 141 de 2017 concluindo que a viabilidade jurídica para a percepção do benefício tributário para o projeto de geração distribuída alcançado pela resolução 482 passa necessariamente pela aprovação de lei específica conclusão e essa acolhida pelo secretário do Ministério do Ministério de Energia Dito Dito isso há que se observar que antes da edição do ofício circular 010 da SRD orientando a distribuidora a não enquadrar com micro-umigeração distribuída às centrais geradoras que tenham sido habilitadas no REID alguns empreendimentos podem ter se beneficiado cumulativamente dos dois benefícios em desacordo com o entendimento aqui exposto assim a SRD e a SCV deverão instruir processos com vistas a identificar os empreendimentos enquadrados na situação assim exposta e propor solução de encaminhamento para a posterior decisão desse quadro elegeado portanto no que foi colocado aqui na situação oral a gente observa claramente evidentemente que o ofício da SRD apesar de ser um ofício mas ele orientou a distribuidora a deixar bem claro que não cabe os dois benefícios os dois subsídios uma coisa é o REID se por acaso o empreendimento ele foi viabilizado foi comercializado mediante a utilização dos subsídios dos incentivos via REID portanto ele está viabilizado na apresentação foi feita toda uma trajetória que realmente aquilo aí existe mas que no final você não consegue nem identificar naquela linha de trajetória de passagem de controle de diversos agentes quem se realmente ele teve rede ou não teve rede então a orientação que a SRD foi no sentido não pode ter os dois benefícios fica muito claro que não pode ter os dois benefícios e aí foi levantada uma questão e a procuradoria também já se pronunciou sobre isso que vale a pena se debruçar que é o seguinte naqueles casos existentes tem um caso existente onde efetivamente já houve benefício do REID e o que ele se propõe aí é esse empreendimento agora ele vai aderir a AGD ora a gente em tese entende que se houve um benefício do REID é porque a sociedade via renúncia fiscal fez uma renúncia de um determinado tributo e evidentemente que essa renúncia ela deve vir em benefício da sociedade esse é o conceito do REID na hora que o tesouro abre mão de um determinado tributo é porque o tesouro abre mão a sociedade abre mão mas qual é o benefício que está trazendo então na hora que é comercializado no mercado delegado consequentemente todos os consumidores tiveram benefício em função da redução da tarifa ou do preço seja geração ou seja transmissão quer dizer a gente percebe claramente quando a gente calcula a rápida transmissão é porque entende que vai ser obtido o REID e consequentemente vai ter um impacto da ordem de 10% daquela rata ou seja renúncia fiscal em benefício da sociedade ou dos consumidores como um todo e além disso nós percebemos que no caso da GD também tem um benefício só que o benefício da GD é exclusivo é específico para aquele consumidor que faz a solicitação da GD portanto na sustentação oral tem razão quando diz que uma coisa daqui para frente o que tem agora é enquadramento da GD de quem já obteve o REID mas no nosso entendimento a tese é o seguinte não consegue-se conviver os dois subsídios não existe espaço na nossa avaliação particular é que não existe espaço para os dois subsídios ou tem subsídios ou via REID e já está o empreendimento viabilizado ou ele não tem REID e se enquadra como a situação de GD portanto por isso é que entendendo essa situação que existe e nós não desconhecemos é que nós estamos propondo aqui que tanto a SRD quanto a SSG façam uma avaliação para verificar realmente esses casos do que existe no quantitativo e que alternativa se daria para essas situações onde existe hoje REID mas não existe de GD porque nós travamos aí com relação a GD portanto acho que caberia aí um comando para que tanto essas duas superintendências analisassem o caso e aí pode pegar esses casos específicos como já se pronunciou a procuradoria para fazer uma análise e aí ter um caso concreto para que a gente possa deliberar portanto diante do exposto considerando que eu considero o processo 48.500 043.30 barra 2017 de 16 voto por reconhecer do requerimento da administrativa apresentado pela Prime Projeto de Consultoria e pela Associação Brasileira de Fomento a Pequenas Centrais de Elétrica da PCH com vistas ao enquadramento de unidades de micro e minigeração distribuída no regime especial de incentivo para desenvolvimento de infraestrutura para no mérito negar-lhe provimento é o voto em discussão com os senhores diretores eu gostaria de dizer que acompanho num mérito que foi dito pelo relator de maneira muito bem fundamentada ou seja está claro que já muito bem justificado que não há como se conviver com os dois regimes de incentivo um agente participar de GD e participar do REIT agora contra a forma nós não usamos da digamos assim melhor técnica legislativa o processo foi meio conturbado saiu um ofício circular com conteúdo decisório desse ofício foi até impetrado um recurso então assim contra a forma a gente poderia ter atuado de maneira mais precisa mas esse rito já está sanado as orientações já foram encaminhadas inclusive ensejou até uma decisão de reunião administrativa reforçando que decisões sejam tomadas por despacho ou pela diretoria e jamais por ofício agora o fato é o seguinte decidido que agora a primeira decisão essa questão sempre foi suscitada essa questão trouxe embaraço porque apesar de não ter uma decisão as distribuidoras já estavam atuando conforme foi colocado aqui pelos representantes das empresas da tribuna então a primeira decisão está sendo tomada agora quem participa do GD não pode ter o REID essa decisão de mérito agora a gente tem que conviver com o caso real que também nos foi trazido aqui e o relator bem apontou bom tem algum grupo de usinas que hoje tem o REID e tem GD então diante dessa decisão que está sendo tomada agora o diretor relator endereça em seu voto não consta nada da decisão a gente pode até avaliar se não seria interessante constar mas está em sua fundamentação que agora as áreas técnicas tanto a SRD e a SCG vão identificar aqueles casos de empreendimentos que tem que participam do GD e se beneficiam do REID para sinalizar e aí vai entrar o operacional quantos dias como é que deve ser feito mas o fato é que no mérito vai sinalizar para a gente olha você não pode conviver com os dois benefícios então você escolha ou fica com o REID e sai do GD ou fica com o GD e ache uma maneira de buscar os órgãos competentes e devolver o incentivo percebido então essa questão mais digamos assim atinente a cada empreendimento vai ser tratada em processos específicos e os agentes serão notificados e terão oportunidade de interagir aqui na agência também assim eu faço cor ao André eu acho que é bom ter no dispositivo a orientação e assim eu acho até que vale a pena até talvez aí no voto explicar isso um pouco o que a gente quer com essa recomendação porque está claro que não é dizer olha quem estava atrás pode porque pelo menos o meu entendimento a interpretação ela é vinculante a toda uma uma técnica de hermenêutica para questões fiscais então não pode isso já foi bem bem colocado pelo parecer lá da procuradoria não pode nunca pode eventualmente tem uma situação de casos concretos a ser resolvida então a questão é em que barco você vai ficar então o decreto do rei estabelece a possibilidade de solicitação de cancelamento você vai fazer isso lá na receita mas a gente precisa saber de um tempo em que a gente dá para eles optarem pelo cancelamento ou a gente vai ter que tirar daqui então não cabe a Anel retirar ninguém do rei se a gente tivesse os dois poderes a gente poderia fazer isso aqui mas a Anel ela participa da instrução do rei mas não é ela que habilita então quem habilita a receita então tem que falar o seguinte olha quem está nos dois barcos vai ter um prazo que aí compete a área estudar ver qual é a conveniência oportunidade se submeter a gente para decidir se vai ficar ou vai sair do rei se sair do rei pode ficar no GD os termos de saída do rei se vai ter que pagar isso é questão da receita agora não pode ficar nos dois regimes isso a gente já está bem claro então se não tiver uma decisão da receita até uma data X vai ter que tirar do GD resolveu lá pede para entrar de novo mas acho que o recado é esse não é algo muito mais complexo é o instrumental que o André sugeriu a gente não pode sair caçando todo mundo agora para dar uma chance de regularizar mas a ideia é essa também para a gente rediscutir aqui se pode se não pode Tiago e o universo de agentes hoje que participam da GD e são beneficiários do rei é um universo muito pequeno então é passível dessas superintendências identificarem e atuar junto com esses agentes o operacional da forma de se identificar qual a gente vai querer permanecer ou no rede ou na GD então seja aqueles agentes que estão nessa situação a partir de agora então já entendem que não dá para conviver nesse cenário e muito em breve a agência vai estar contactando para que as providências sejam tomadas então aguardem a orientação então eu estou entendendo que eu vou replicar no dispositivo esse outro parágrafo foi do 22 até porque o que nós estamos entendendo é que não se convive os dois regimes agora a forma operacional evidentemente é o tempo necessário que as duas superintendentes vão analisar como é que realmente isso poderia se dar e fazer um regramento que aí fica à disposição dos agentes se eles continuam ou não continuam em um determinado tipo de regime é só na mesma linha também só um instantinho não tem divergência conceitual não ou seja como o Reif colocou o Escalante enfim os demais diretores realmente o REID é um benefício fiscal temporário que ele é concedido para depois ser revestido em benefício em última análise dos próprios contribuintes e aí o que nós estamos dizendo é que não não é uma doação não é um subsídio tributário para o empreendedor não é então ele não pode se apropriar disso portanto conceitualmente falando não pode coexistir as duas coisas de ser beneficiário do REID e beneficiar do enquadramento na geração distribuída eu acho que isso está talvez muito claro na discussão o Reif talvez valesse a pena reforçar isso para assim não está em discussão mais isso isso está claro que não pode bem aí o outro ponto está sendo dito é mas tem uma situação posta que claro ele quando ele se habilitou no REID ele não tinha condição de geração distribuída portanto é legítimo quando ele se habilitou pode ser que ele já devolveu parte desse valor pode ser que ele já compensou parte desse benefício do REID pode ser que não compensou pode ser no extremo até que tenha compensado tudo por isso que é importante fazer o caso a caso como aqui já foi colocado eu também concordo com isso e aí cabe ao enfim talvez cabe ao agente pleitear ou submeter o caso concreto para que seja dada uma solução para o caso concreto não é isso que eu acho que a solução em última análise vai ser essa ou seja fica a opção para o agente se desejar ir lá no guichê no fora apropriado e desistir do REID tem lá a porta de saída ele faça isso ele está pronto a ser enquadrado como GD se por acaso ao contrário ele entende que é melhor manter lá o REID ele não pode ser enquadrado como GD não é isso? eu acho que esse é o que o caso a caso vai poder dirimir exatamente você quer fazer algum esclarecimento? não vale debater não não é debater é só para não perfeito é só para o nosso entendimento mas assim eu acho que ficou claro então que não pode conviver os dois aí só para uma questão de isolamento por exemplo para esses poucos casos que a distribuidora atrasou ele protocolou quando nem existia ainda em março nem tinha como ter conhecimento dessa questão do REID e a distribuidora não até hoje na verdade não aderiu então desde o ano passado tem um ano e pouco que está na quadra distribuidora e ainda não aderiu então a solicitação acho que nesse caso é só algum documento por parte da NEO autorizando a distribuidora a fazer a adesão que seja associada a essa saída do REID mas só para permitir esse o que a gente coloca é o seguinte tem casos em que a usina já é detetora do REID e pede a distribuidora para ir para a GED e a distribuidora enquanto não sanou essa questão não faz adesão então diante dessa decisão é que providencie a saída do REID e apresente a documentação para fazer adesão ele pode fazer automaticamente cancela e já apresenta a distribuidora eventualmente ao longo da análise a gente pode mandar um fio circular dizendo olha a regra agora é essa agora não cabe aderir para depois resolver tem que já vir desista e já está resolvido se você desistir não tem nem que tratar a gente precisa de um jeito para quem está nos dois regimes quem não está o plano de fundo da preocupação é o seguinte que nós não estamos mais permitindo empreendimento existente então é um empreendimento existente que está um ano lá na distribuidora e a distribuidora não permite adesão por causa do REID aí se ele sai a distribuidora vira e fala agora você é existente não pode mais então acho que vamos ver a área vai avaliar isso mas está claro aqui que esses empreendimentos estão naquela transição não vão se classificar como novo pedido existente acho que os diretores concordam com isso está claro que não vale invalidar adesão sobre esse argumento agora de fato aqui é o detalhe do detalhe mas é importante e a gente vai avaliar no operacional mas o conceito é que esse agente possa sim se qualificar mas como o Thiago e o Romeu bem apontaram não vale primeiro se qualificar para depois sair do REID então já saia do REID mas você não perde o direito de aderir preserva o lugar na fila é isso ok então você vai acrescentar aqui aquele 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 dispositivo que está de alguma maneira lá no voto você pode ler então atualizou já não não atualizei ainda não então você pode por favor só ler o dispositivo eu estou eu estou eu já leio o dispositivo não né não leu esse esse acréscimo que nós combinamos não sei se esse você já fez não não eu estou a minha assessoria está preparando aqui determinar que a SRD em conjunto com a STG instrua um processo específico convictas a identificar os empreendimentos enquadrados como micro e mini geração distribuída no reino distribuída no reino e propor solução de encaminhamento para posterior decisão do colegiado observando que não poderão conviver simultaneamente os dois regimes e no texto eu vou deixar claro essa sua sugestão de deixar muito claro enfatizar que não pode conviver os dois regimes e doutor reino se eu pudesse enfatizar também que aqueles pedidos que já tramitam na distribuidora valem a regra geral ou seja você lembra da transição quando a gente não permitiu os inexistentes mas aqueles que já tinham pedido feito e não tinham tido adesão da distribuidora eles continuariam tendo direito de alguma maneira dar esse sinal para que não haja problemas depois quer dizer preservado o pedido o direito a gente vê a melhor forma de escrever em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator então proclama que a diretoria decidiu por conhecer do requerimento administrativo apresentado pela Prime Projetos e Consultoria e pela Associação Brasileira de Fomento às Pequenas Centrais de Hidroelétrica Abra PCH com vistas a enquadramento de unidades de micro e mini geração distribuída ao regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura rede para no mérito negar-lhe provimento e também orientar que nos casos específicos eu diria na medida que for provocado pelo agente não é isso não será uma ação nossa não é o agente na medida que cada processo já é é dada a entrada lá na distribuidora que na medida que o agente provoque a ANEL seja instruído o processo pelas áreas analisando casos específicos e cada caso seja submetido à diretoria respeitando o princípio de não poder estar nos dois mas também respeitando a data do pedido original lá na distribuidora é isso? ok então tá próximo e aí Obrigado.